Bem, hoje é sexta-feira, é 15 de novembro, né? O pessoal tá empolgado, né? Quando eu vim entrando lá, na entrada principal, tinha até uma máquina trabalhando, uma patroa, fazendo o patrulhamento. O pessoal anda empolgado a trabalhar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô capinando em volta das plantinhas, aqui no caso do abacate, isso que o mato tome conta. Aqui eu plantei abóbora, tá? Nascendo até mamão. Eu tava trazendo lá lixo orgânico lá de casa, botando esses buracos. Aí depois eu fiquei com medo, né? Onde tem lixo, tem rato, onde tem rato, tem cobra, né? E tô aqui me divertindo. Bom dia.